Não desista de tentar, não desista de lutar, a vitória pode estar a um passo Dê um passo à frente Só mais um passo à frente Minhas lágrimas, dores, o grito da minha alma Nem tudo são flores, todo dia é uma batalha Dificuldade igual na falha, corta o coração Não sei se paro por aqui, ou se prossigo na missão Olho pro passado e vejo tudo que suportei Quantas provações e o deserto que já enfrentei Muitas barreiras foi preciso derrubar Tudo que passei me fortaleceu, só Deus pode me julgar Todo esporte por paixão, não pela grana Fazendo história, não quero a glória, não quero a fama Guerreiro do Senhor, batalhador Deveu e chama mais que vencedor Fernando Noronha Maratona Vida é uma roda gigante Cheia de altos e baixos Não desista de tentar, não desista de lutar, a vitória pode estar a um passo Dê um passo Tchau 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 Obrigado.